Passeando de trenzinho, da cidade de Miocos. Conheceu o povo. Passeando de trenzinho, da cidade de Miocos. A cidade de Miocos. Passeando de trenzinho, da cidade de Miocos. A gente pode comer É melhor do que a da de BM E aí, Douradice? Não paga gasolina E tudo, Rafa E aí, Cadô? Tá ótimo, gostei Tá puxando aí, aí tem acesso de ferocidade E aí, Douradice 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 E aí E aí E aí E aí E aí Minha é uma cidade que fica uma faixa de sete horas de carro de Paris. É um povoado pequeno, mas bem bom de viver. Aqui é a Praça da Capela. Olha os cachorros olhando para a gente. É um povoado pequeno. 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 E esse coisa de espetáculo, eu choro. Então, a coisa que eu só sei é que eu chamo a louça muito boa, quero de decoração pequena, e eu acabei de voar. Tá bom. Ah, e o São Paulo é o melhor de todos. De todos, de tudo aqui. Você é presidente do Brasil, do São Paulo? Sim. É? Poxa, que legal, ela é presidente do Brasil, do São Paulo, aqui. Ah, pra falar, ali é o parque, ali é não sei o que. E ali, não sei o que. O que que é? Acho a única que eu sei. E agora a gente vai voltar pro supermercado. Aqui, agora, equivalente a... Deixa eu ver aqui... É... 5h30 já. Da tarde. 5h30 da tarde. De domingo. De 2021. Ai, agora a gente tá passando numa... Está 8 graus. Está 8 graus? Ah, tá bom, então. É o centro comercial de Mio. A galera vai falar. Para, Joia, não olha. É o mundo de alto, né? Joia, não olha. Tô no! É, a neta, é. É! É, parou. Ó, tem barra, tem barra. Hoje é dia 20, hoje é 12 né, 12 de dezembro, 12 de dezembro, 12 do 12 de 2021. Pronto gente, nós conhecemos um pouquinho de Mial, mas é uma cidade boa de morar, conhecer, Turismo, tudo que tem de bom aqui ó. Aqui é o conservatório de música, nós vivemos no show de cantores aprendendo tudo. Aqui é o machê, esse supermercado que foi começado, construído e começou a ser construído em 1899. Então ele tem equivalente a 130 e poucos anos, 140, não sei bem, mas uma faixa dessa aí, 1899. Aqui é a bagunceira do trem. Meu Deus, meu Deus. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pronto, chegamos de volta, andamos um pouco na metade da cidade, a cidade não é tão grande, mas uma cidade boa de viver. Pronto, chegamos. 2 euros para poder andar no bundezinho. Por hoje é só, gente, fomos dar uma volta na metade da cidade, né? Mas já deu uma voltinha aí, espero que tenham gostado. Tchau, gente.